Oi pessoal, quem é que resiste a um bolinho de cenoura com cobertura de chocolate? Eu realmente não conheço ninguém que não goste, por isso no vídeo de hoje eu vou mostrar como eu faço esse bolo que fica úmido e fofinho ao mesmo tempo e a cobertura é aquela clássica e crocante casquinha de chocolate maravilhosa, não esqueçam de deixar um like e compartilhar para ajudar o canal e se ainda não são inscritos inscrevam-se e cliquem no sininho para ativar as notificações e não perder nenhum vídeo, então vamos à receita. Em um liquidificador adicione 300 gramas de cenouras cortadinhas, isso dá mais ou menos 3 cenouras médias. Agora eu vou adicionar 1 xícara de óleo vegetal, aqui eu estou usando o óleo de girassol, mas você pode colocar qualquer outro óleo. 1 xícara e meia de açúcar, 3 colheres de sopa de lecitina de soja granulada ou 1 e meia da líquida. Se você não tiver em casa ou não encontrar a lecitina de soja, você pode trocar por gel de linhaça ou gel de chia, aí no caso também são 3 colheres de sopa. Agora eu vou adicionar 200 ml de suco de laranja e vou bater bem por mais ou menos 5 minutos. Enquanto isso, em um recipiente eu vou adicionar 3 xícaras de farinha de trigo, 1 pitada de sal e misturar um pouco. Agora eu vou adicionar metade do líquido aos secos e misturar. Agora eu vou adicionar a outra metade dos líquidos e vou mexer sempre com muito cuidado para não trabalhar demais essa massa. E este é um dos segredos para o bolo não ficar maçudo. Agora eu vou adicionar 1 colher de sopa de fermento em pó. E outra dica importante é colocar o fermento sempre no fim e verificar se ele ainda está ativo. Para isso você pode fazer um teste, que é colocar um pouco de água morna em um copo, adicionar o fermento lá para dentro e se ele fizer borbulhas como se fosse sal de fruta, é porque ele ainda está ativo e você pode usar. 1 colher de sopa de vinagre e misturar um pouco com cuidado. Agora eu vou untar a forma com manteiga vegana aqui do canal. Vou deixar o link da manteiga aqui embaixo na descrição. Olha só gente como ficou linda essa massa e muito saborosa também. Prova disso é que ele não deu toda a vasilha, não deixou nem um pouquinho para mim. E com o forno pré-aquecido por 10 minutos a 180 graus, eu vou colocar o bolo no forno e deixar ele assar por mais ou menos uns 30 minutinhos. Enquanto o bolo assa, eu vou preparar aquela cobertura deliciosa de chocolate. Em fogo baixo, eu vou adicionar 3 colheres de sopa de manteiga vegana. Aqui eu coloquei duas, mas depois eu acrescentei mais uma. Lembrando que o link da receita já está aqui embaixo na descrição. Uma xícara de açúcar, uma xícara de cacau em pó ou achocolatado vegano. Agora eu vou misturar bem até ficar parecendo uma farofinha, sabe? Agora eu vou adicionar 5 colheres de sopa de água e mexer em fogo médio até começar a ver o fundo da panela. Agora é só colocar a cobertura sobre o bolo com cuidado para não exagerar, para a camada não ficar grossa demais e não ficar enjoativo. Está pronto e até a próxima receita! Tchau!